Oi pessoal, tudo bem? Eu já estou com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês um bolo de tutti-frutti, um bolo azul, tá? Vocês vão precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento em pó, um pacotinho de gelatina sabor tutti-frutti, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar e 3 ovos. Primeiro vocês vão bater os ovos, o açúcar, o óleo. Aí, gente, já coloquei o leite, tá? O óleo. Agora eu vou acrescentar aqui a gelatina. Aí eu vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos com fermento, tá bom? Aí eu vou dando uma mexida aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, aqui já tem já uma forminha já untada com manteiga espareada, tá? E aí vocês vão levar ao forno para uns 30 minutinhos, tá? Até vocês enfiarem o palito e sair seco, tá? Aí quando tiver prontinho, eu volto aqui e mostro para vocês. Oi, pessoal, estamos de volta. Já tá pronto o nosso bolinho aqui, gente. E essa caldinha aqui, gente, eu fiz com um pouquinho de leite condensado e um pouquinho de gelatina tutti-frutti, tá? Tá? É só jogar por cima e deixar cair. É só jogar por cima e deixar cair. Tá vendo, tá vendo, gente? Já cai, já vai cair. Agora nós vamos ver, gente, como é que ficou por dentro, né? Se você não quiser tá fazendo a caldinha também, não tem problema não, tá, gente? Tá, gente, nosso bolo, tá? Se vocês gostou, dá o seu gostei, comente. Se vocês quiserem que ele fique bem azulzinho mesmo, é só vocês colocar mais umas duas gelatinas, tá? Tá aí. Um abraço, que é todo mundo com Deus. Até a próxima.